Batalhadidos Dia de ser eliminado da Copa do Brasil, Vasco! Acaba com ele! Arrascaeta! Vai sonhando, Flamengo! Vai, Juninho! Pelo menos eu não vou passar vergonha sozinho essa semana. Ah, como é que é? Você nem jogou ainda e já acha que vai perder. É muito chororô. Olha aqui, não tem chororô nenhum não, tá? Eu vou ganhando a Aurora, pô. Eu vou avançar na Libertadores, eu vou. Mas você vai cair hoje na Copa do Brasil. Cuidado que esses times com nome e sobrenome estão dando trabalho. Chiquinho Suárez! Diego Souza! Ai, Vasquinho. O terceiro maior do Rio vai cair na Copa do Brasil hoje. Vai, Fred! Vai, Edmundo! E olha aqui, terceiro maior é você, tá? Vai, Romário! O Germancano é tricolor! Isso! 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 Que ridículo! Disputando pra ver quem é o segundo maior do Rio! Porque todos sabem quem é o primeiro! Vamos deixar isso mais interessante! Hã? Onde é que eu tô? Bem-vindo ao inferno, Vasco! Esse é seu fim! Vai, Zico! Vai, Dinamite! Isso! 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 Isso!